Os desaparecidos deixam para trás muita dor e perguntas. Um caso cheio de mistérios até hoje é o de Sara Juana Nascimento Reis, de 7 anos, que desapareceu em uma manhã de domingo, no dia 28 de outubro de 2007. Ela saiu para comprar pão perto de casa e nunca mais voltou. Geralmente, o pai acompanhava a filha, mas naquela manhã de outubro, Sara viu que o pai estava no banho e pediu a autorização da mãe para ir sozinha até a padaria. E eu saí do banheiro, enquanto ela estava amassando lá o abacate. Eu disse, cadê a Sara? Ela foi comprar pão. Tinha um menino. Aí eu peguei, já tinha tomado banho, sentei na mesa, peguei o café, derramei o café no copo. E sempre a gente tem o costume de agradecer a Deus, né? Aí eu fui agradecer, eu fechei meus olhos para orar a Deus, agradecer o café. Quando eu fechei meus olhos, eu vi essa dita moça pegando ela pela mão e levando assim numa estrada de asfalto, puxando ela, ela não querendo ir, ela levando. Eu tive essa visão de Deus. Eu me espantei, se me dizia, cadê a Sara? Ela disse, ela não veio, menina. Eu digo, vai lá no portão. Eu digo, eu ouvi a fulana agora, eu não quero pronunciar o nome da pessoa. Ela pegou agora a minha, ela veio ela puxando pela mão na estrada de asfalto. Vai lá no portão, ela olhou, ela não vinha. Eu digo, vai na padaria. Ela correu para lá. A moça disse que ela não tinha ido na padaria. Ela não veio para a pão, ela não veio aqui. Aí nós endoidamos. A mãe da pequena Sara conta que as coisas nunca mais foram as mesmas. Como mãe, como agora, né? Como eu sempre dirijo, a gente nunca quer perder nenhum, né? Como agora, como a gente sempre, como eu sempre falei, que é, desde quando ela desapareceu, minha vida se tornou de cabeça para baixo. Porque hoje eu não vivo mais com ele, não vivo mais com meus filhos, nós separamos. Então, foi tudo, virou de cabeça para baixo. No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública contabilizou 103 desaparecimentos entre a faixa etária de 0 a 17 anos. Neste ano, dados atualizados até fevereiro apontam que 34 crianças e adolescentes estão desaparecidos no Estado. A maioria é do sexo feminino. O abuso sexual é o maior problema nos casos de desaparecimento envolvendo meninas. Naturalmente, já, os casos de estupro, por exemplo, de violência sexual, assédio, eles se dão contra meninas, né? Eu acredito que é uma questão cultural que vem de muito tempo. E também tem um outro porém. O menino, ele tem uma dificuldade muito grande de denunciar e de falar sobre o abuso sexual. Isso não quer dizer que também ela não tenha vítima do sexo masculino. Isso quer dizer que há também um bloqueio dessa vítima em falar, né? Tanto que está sendo explorado sexualmente, de se enxergar como vítima, como de ser abusado sexualmente e que isso mexe de alguma forma com a sexualidade dele enquanto vítima, enquanto homem. Então, tem todas essas dificuldades e todos são causas complexas da violência sexual que precisam ser compreendidas para que a gente possa trabalhar. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontam o número de desaparecidos no Estado na faixa etária de 0 a 65 anos ou mais. Em 2019, foram registrados 849 desaparecimentos. Em 2020, esse número caiu para 529. 2021 seguiu a mesma tendência de queda e fechou o ano com 517 desaparecimentos registrados. Até fevereiro deste ano, a SSP já contabiliza 109 pessoas desaparecidas. José Gabriel Guimarães, de 16 anos, entrou para a estatística de desaparecidos no dia 5 de maio. Naquele dia, José saiu de casa para encontrar alguns amigos e não retornou. Imagens das câmeras de segurança registraram o jovem caminhando pela rua. A mãe lembra os últimos passos do filho no dia do desaparecimento. Meu filho desapareceu por volta das 16 horas, acordou de manhã, se arrumou. Quando foi uma hora da tarde, ele foi para a escola, retornou da escola. Ficou bem em casa, no banho, ficou na casa de um amiguinho aqui na frente, depois retornou em casa. E daqui ele saiu por volta das 4h30 da tarde, 4h, 4h30 da tarde. E desde então, nunca mais foi visto. Após 32 dias de angústia, o jovem de 16 anos foi encontrado sem vida em um terreno abandonado no bairro Tancredo Neves. Foram 32 dias de busca, 32 dias sem dormir, 32 dias a gente não comia direito, não só eu, com a família do pai dele, com o pai dele, com a família da minha mãe também, a nossa família. Então, hoje também não tem sido fácil. A delegada titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social explica que é preciso desmistificar a ideia de registrar o desaparecimento só após as primeiras 24 horas. Até porque, quanto menos tempo tiver esse desaparecimento, melhor para iniciar as investigações. Então, não existe isso. A pessoa sentiu falta, quer registrar, é só se dirigir à delegacia. Quando vier, a gente pede que traga uma foto recente da pessoa, porque a primeira providência é a divulgação na imprensa, depois do registro do boletim de ocorrência. Então, a gente quer que traga as informações possíveis sobre o desaparecido, porque o que acontece? Normalmente, a família tenta omitir alguma coisa, vamos dizer, negativa sobre a pessoa, porque todos nós temos pontos positivos e negativos. E, às vezes, tem alguns motivos entre esses negativos que levam ao desaparecimento da pessoa, ou voluntariamente ou não. Então, a gente tem que saber de tudo, porque é a partir daí que facilita o trabalho de investigação no sentido de localizar. Para os familiares de desaparecidos, o que fica é a saudade e o sonho do reencontro. Abraçar, deixar. E eu espero, antes de eu morrer, eu quero ter isso, né? Porque é uma coisa que você não sabe. Que uma infância que não teve, né? Não sei se você é mãe, né? Mas, para mim, é muito difícil.